Olá, boa noite. Vamos começando aqui a semana com o projeto cultural Contar, Brincar e Encantar para levar até vocês homenagem ao artista e a história da maravilhosa. E a nossa homenageada de hoje é Maria de Fátima Palha de Figueiredo. Estou falando de Fafá de Belém. Ela nasceu em Belém em 9 de agosto de 1956. Ela é cantora, compositora, atriz e multistrumentista. Fafá ganhou o reconhecimento nacional em 1975, quando gravou a música Filho da Bahia, que fez parte da trilha sonora da novela Gabriela. Na adolescência, Fafá já gostava de música, aprendendo piano e violão, e fazendo suas primeiras composições. Fafá de Belém tem 45 anos de carreira e mais de 30 discos gravados, além de EP's, compactos e CD's. Sucessos de Fafá, Nuvem de Lágrimas, Filho da Bahia, Coração do Agreste, Abandonada, Memórias, Sob medida, Foi Assim, Meu Dilema, Meu Disfarce, Águas Passadas. A Fafá também tem muitas músicas em trilhas de novelas. Agora nós vamos ouvir a história da Marilisa Maravilhosa, com o nome A Pedra no Caminho. Conta pra gente, Maravilhosa! Olá, amigos queridos, amigos maravilhosos! É sempre muito bom poder estar interagindo com vocês. E nós, do Grupo Contar, Brincar e Encantar, traremos pra vocês mais uma história maravilhosa. Espero que vocês gostem, viu? Mas antes de contar essa história pra vocês, eu vou cantar uma musiquinha muito, muito, muito especial, e que eu simplesmente adoro! E eu sei que vocês podem cantar comigo também, porque vocês conhecem. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes para o meu, para o meu amor passar. E o meu amor são sempre vocês. E o nome da nossa história é A Pedra no Caminho. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Era uma vez um rei, e esse rei tinha um palácio no meio de uma floresta. E vocês não acreditam, esse rei, ele era muito, muito, muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração do tamanho do mundo, um coração infinito de pureza, de bondade. Então, ele estava sempre, sempre pronto pra ajudar. E ele tinha muitos súditos, né? Mas era assim, ele gostava muito que as pessoas se esforçassem, que as pessoas aprendessem, que as pessoas melhorassem a cada dia. Mas ele estava sempre pregando peças. Um belo dia, ele falou assim, eu vou fazer uma peripécia. Eu quero ver quem é que vai ganhar esse grande prêmio que eu vou deixar. E aí, o que ele fez? Simplesmente, pegou uma pedra deste tamanho, tamanho, muito grande. E fez o quê? Colocou em um caminho que todos teriam que passar para poder ir ao centro da cidade. Olha, e o que esse rei fez? Simplesmente se escondeu abaixo de uma moita pra ficar observando a atitude de todos aqueles que ali passavam. E vocês não vão acreditar. Primeiro, passou um fazendeiro com uma mula, cheia, carregada de alimentos. Quando esse fazendeiro viu a pedra, falou, onde já se viu uma coisa dessa? Num trajeto onde todos têm acesso, que precisam passar para ir para a cidade, uma pedra deste tamanho. E esse rei, cheio de súditos, não faz absolutamente nada. Onde já se viu deixar acontecer isso? Venho eu com a minha mula carregada de alimentos e simplesmente a minha mula dá de cara com essa pedra? Isso não é possível. E saiu reclamando, esbravejando, xingando o rei, xingando o seu súdito. Olha, foi uma tamanha confusão. E deixa que o rei estava escondido, né? Logo, algum tempinho depois, quem passou? Passou um soldado do rei. E o rei na moita estava e na moita ficou observando. E esse soldado todo vaidoso disse, E agora, como é que eu vou passar por aqui? Com o meu cavalo, essa pedra aqui no meio do caminho? Imagina que eu vou descer, que eu vou sair do meu belo cavalo branco para tirar essa pedra do lugar? E a perna do meu chapéu? Eu vou fazer esforço? Imagina! Não vou fazer não. E continua seguindo. E o dia foi passando, o dia foi passando, e deixa que o rei está ali só na espreita, vendo todo o movimento de todos que ali passavam. De repente, apareceu uma menina. Uma menina que vocês não acreditam. Ela trabalhava com seus pais num local um pouco mais distante do palácio. Tipo uma roça, sabe? Onde as pessoas vivem da agricultura. E ela fazia isso. Trabalhava ela, os seus pais e toda a sua família. E aquela menina pensou, meu Deus, como vou poder fazer para que essa pedra saia daqui? Preciso dar um jeito. Essa pedra pode atrapalhar o ir e vir das pessoas. Mas mal sabia ela que muitos já tinham passado por ali e que nada tinham feito. O que ela fez? Buscou a força de dentro de seu interior, que é a força que todos nós temos, e com muito jeito, com muita força de vontade, com muita garra, com muita determinação, tirou aquela pedra do caminho e a encostou mais adiante para que as pessoas pudessem passar. Para sua surpresa, quando conseguiu tirar a pedra do lugar, achou uma caixa de ouro. Tamanho foi a sua felicidade que a caixa dizia, quem conseguir tirar essa pedra daqui, ganha esse grande prêmio. E era uma caixa cheia de ouro, cheio de pedras preciosas. E assim termina a história da pedra do caminho. E com isso, a menina ficou muito feliz e toda a sua família também. Mas, qual é o mais importante dessa história? Qual a reflexão que a gente tem que fazer dessa história? A vida, muitas das vezes, nos prega peça e nos colocam, muitas das vezes, em grandes obstáculos. Mas nós, seres humanos que somos, temos que cada dia buscarmos a nossa força interior, a nossa garra, a nossa determinação para que possamos seguir em frente e buscarmos uma vida melhor, com muita saúde e feliz. Um beijo no coração de vocês, gratidão sempre. Claudio, estou morrendo de saudades, amigas maravilhosas, amo vocês. Beijo no coração, gratidão. Que Deus os abençoe, os guiem e os guardem sempre. Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixe enganar Nossa homenageada de hoje, cantora Fafá de Belém e a história da maravilhosa A Pedra no Caminho Muito legal a história, Marilisa. Eu já tinha ouvido você contar. Conta muito bem. Parabéns pela história. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.